Fala galera, hoje é dia de Injustiça Ano 2 É uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Tom Taylor e Brian Bucelato e desenhada também por várias pessoas, mas principalmente por Mike Miller e Bruno Redondo sendo uma série iniciada em 2013 e finalizada em 2016, onde o Ano 2 tem 24 edições e um anual Esse vídeo é uma sequência direta do Ano 1, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior pra continuar esse daqui Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição Mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal Sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vêm por aí E agora sim, vamos pra história Senta aí A história começa relembrando como era a amizade entre Oliver Queen, o arqueiro verde Dinah Laurel, a canário negro e Hal Jordan, o lanterna verde Isso numa época em que tava tudo bem Diferente de agora que os antigos amigos e companheiros de equipe se lamentam durante o enterro do arqueiro verde Uma trégua é feita pra esse momento Onde Hal Jordan é questionado por Dinah se ele vai continuar apoiando um assassino Mas ele responde que o mundo realmente tá em paz agora E mesmo com isso, ele vai continuar ao lado do Superman A canário negro é mais revoltada nesse momento Principalmente quando o próprio homem de aço surge ali pra se desculpar Dizendo que foi um acidente Ela revida com seu grito e o Superman se revolta Mostrando a ela a face do ódio que Oliver viu antes de morrer A canário o enfrenta E diz que vai combatê-lo porque agora ela luta por dois Porque ela tava grávida Enquanto isso, levado por Zatanna O Batman acorda-se recuperando da coluna quebrada na Torre do Destino Que fica fora do espaço e tempo Onde o Superman não poderia encontrá-lo No espaço, Kyle Rayner, um dos Lanternas Verdes da Terra Tá indo de volta pra casa depois de muito tempo fora Mas é surpreendido no meio do caminho por ninguém menos que o maior vilão da tropa Sinestro Com um grupo de Lanternas Amarelos Sinestro impede que Kyle continue Porque ele vem observando a Terra E percebeu que eles estão mudando Alguns super seres no planeta começaram a pensar um pouco mais como ele Então ele encontraria aliados ali E não quer nenhum outro Lanterna Verde atrapalhando seus planos Por isso, ele simplesmente quebra o dedo de Kyle com o anel Fazendo com que ele perca os seus poderes no meio do vácuo do espaço Assim, ele morre Em OA, Gantet, um dos Guardiões do Universo Percebe a movimentação na Terra e se preocupa com o planeta Principalmente depois de perder o contato com Kyle Rayner E com isso, aciona Guy Garner pra investigar No novo satélite da Liga da Justiça O Superman tá com a Mulher Maravilha ainda em coma Depois da luta contra o Capitão Átomo E do lado de fora, um visitante aparece Sinestro tava ali O Superman o ataca antes de qualquer coisa Mas Sinestro responde que não tá ali como inimigo Ele tá ali pra avisar que eles estão vindo Enquanto isso, na Terra O governo dos Estados Unidos vota por uma intervenção ao Superman Mas o Lanterna Verde e o Flash são enviados até lá Depois que o Congresso armou contra ele junto do Batman O Congresso deveria encerrar suas ações contra o Homem de Aço imediatamente Ao sair dali, Lanterna Verde e Flash são abordados por Guy Garner e por Gantet Ordenando que seja levado até o Superman No satélite, Gantet diz pra que o Homem de Aço pare Ele não tá protegendo o seu povo Ele tá controlando todo um planeta Assim como Sinestro fazia quando era um Lanterna Verde Gantet comenta que já viu muitos mundos nascerem e morrerem E sempre o fato de não se render a um grande poder era a decisão mais difícil de todas É nesse momento que Superman lhe faz uma pergunta Se Gantet já viu tantos mundos morrerem Com toda a sua sabedoria Ele viu o que tava acontecendo com Krypton Ele sabia que o seu mundo natal seria destruído E mesmo assim ele não fez nada? Então Gantet diz que sim Com isso a tensão aumenta e Superman se exalta Dizendo que Gantet não tem moral nenhuma pra ir até ele Falar sobre poder e responsabilidade E independente do que Gantet diga Ele vai continuar o que vem fazendo Ele vai continuar mantendo a ordem na Terra E Gantet deveria sair do seu planeta Guy Garner acalma as coisas E o Guardião vai embora Ordenando que Hal Jordan o acompanhe também Assim, sozinho Vemos que Sinestro se aproxima de Superman E mesmo o Lanterna Amarelo não sendo confiável Ele vai continuar aconselhando o Homem de Aço Em Gotham, o Superman continua procurando pelo Batman E vai ao encontro do Comissário Gordon Pra ver se ele sabe de algo Mas o Comissário diz que não E nesse momento O Superman diz que lamenta pela sua doença Acontece que com a sua visão raio-x O Homem de Aço percebe que Gordon Tá com câncer de pulmão Na cidade, o Superman e Lex Luthor Implantam um teste Um exército de soldados Que utilizarão as pílulas de super-força Pra patrulhar Gotham Isso incomoda o Comissário Que percebe como a autoridade da polícia E do governo Já não existe mais O que comanda a cidade agora É o regime do Superman Gordon cansou E vai até o esconderijo da sua filha Bárbara Gordon A ex Batgirl E agora Oráculo E a ela Diz que Chega de fingir Gordon revela que sabe do seu segredo Há muito tempo Desde a primeira vez Que ela usou uma fantasia Gordon tá morrendo O câncer o vai levar em algum momento E antes disso Ele quer ajudar A libertar a população Da tirania do Superman E Bárbara então revela Que ela já vem tentando isso Ao lado das aves de rapina No satélite da Liga O Flash questiona A presença do Sinestro Afinal Ele é um vilão Um tirano Que controlava o seu próprio planeta Mas Sinestro Tenta convencê-los De todas as formas Que ele quer se aliar Ele só quer O bem da galáxia Ele sempre quis A paz a todo custo Assim como Superman quer agora Sinestro até mesmo Entrega o seu anel amarelo A Lex Demonstrando que Não pretende lhes fazer mal E agora Ele e o Homem de Aço Têm um inimigo em comum Os Guardiões do Universo Em O.A. Os Guardiões Convocam basicamente Todos os agentes Da tropa dos Lanternas Verdes Até mesmo John Stewart A ideia é mandar um esquadrão Até a Terra Para parar o Superman Mas Hal Jordan Não deveria ir Claro que Hal se opõe E tenta fugir Mas os Guardiões Ordenam que ele Seja mantido preso Então o Lanterna É capturado E tem o seu anel Removido Mas John Stewart Se opõe a isso E se rebela Ao libertar Hal Jordan Dizendo que confia No seu julgamento E no julgamento Do Superman Assim Eles deveriam Voltar pra Terra Pra evitar Que uma guerra Começasse Kilo Og Lidera o primeiro Esquadrão Que chega no planeta E imediatamente Ele é confrontado Pelo Superman Que ao perceber Que Hal Jordan Não tá com eles Ordena que o Ciborgue Libere um ataque Diretamente Vindo do satélite Só que mesmo Com todo esse poder A tropa dos Lanternas Verdes Resiste E contra-ataca A batalha começa E Superman Diz que Eles não podem Vencê-lo Com o anel A base de pensamento Porque ele É mais rápido Que o pensamento Mas a tropa Tem um agente Chip Uma espécie De esquilo Que afeta Partes menores Então com o seu anel Ele afeta Diretamente O cérebro Do homem de aço Assim O nocauteando Ele tava Sendo derrotado Mas Sinestro Já sabia disso Ele sabia Que isso aconteceria Que os guardiões Mandariam a tropa E esse Seria o momento Em que ele Poderia atuar Ele seria A única esperança Do Superman Nesse momento E consegue Convencer Lex disso Assim Ele tem o seu Anel amarelo De volta E saindo da prisão Ele ataca Imediatamente E mata O pequeno Chip O Superman Man se recompõe E inicia a batalha De novo Agora com Sinestro Ao seu lado E nesse momento Hal Jordan E John Stewart Chegam na terra Mas acontece Que essa Já não era Uma simples batalha Porque Sinestro Recrutou Toda a tropa De Lanternas Amarelos A tropa Sinestro E agora Isso se tornaria Uma guerra Mas Killowog Percebe que Eles estão Num número Bem menor E desse jeito Se rendem Dizendo que vão Embora pra Oa Só que Sinestro Diz que não Se eles forem Embora Vão voltar Com todo o resto Da tropa Eles Devem ser mantidos Como prisioneiros De guerra E o Superman Concorda Mesmo assim O Homem de Aço Pede pra que Sinestro Retire a sua tropa Dali também Agora que ele Tem tudo Sob controle E depois do conflito Ele ainda mantém Além de Hal Jordan Agora John Stewart Ao seu lado Enquanto isso Nas ruas de Gotham A cidade era tomada Pelos autoritários Soldados do regime Que tiraram A liberdade Dos civis E até mesmo Os policiais Eram atacados Por eles Assim Depois de um plano Ao lado de Bárbara Caçadora Canário Negro Mulher Gato E Batwoman O comissário Gordon Começa a reunir Todos que se posicionam Contra essa tirania Como o agente Bullock E a detetive René Montoya E com a pílula De superforça Eles podem mudar As regras Desse conflito Enquanto isso A Canário Negro Ainda se lamenta Pela morte do Arqueiro Verde E parte Pro seu esconderijo Mas lá Encontra a Arlequina Por ter sido O local Onde Oliver A manteve Antes de levá-la ao Arca Um tempo antes E ela se sentia Bem ali Canário e Arlequina Começam a lutar Mas Dinah Precisa parar No meio Pra vomitar É quando a Arlequina Percebe Que ela tava grávida E comenta Que sabe como é isso Ela Já esteve Grávida também Nesse universo Arlequina Teve uma filha Com o Coringa Chamada Lucy Que já tem Quatro anos E vive com a sua irmã O Coringa nunca soube Ele nunca se importou Na verdade Tanto que a Arlequina Ficou um ano fora No período da gravidez E ele nunca notou A Arlequina Lamenta a morte De Oliver Queen Porque o Arqueiro Foi legal com ela Pelo menos Então ela diz Que as duas Deveriam se ajudar E lutar juntas Contra o tirano Que matou o Arqueiro E o seu pudinzinho Assim Ela se une A Canário A Bárbara E até Ao Comissário Gordon Na luta Contra os soldados Do regime Algum tempo depois Em O.A. Guy Gardner Surge todo machucado Dizendo que Investigou O desaparecimento De Kyle Rayner Ele fez as suas buscas Com a resistência Em Gotham Entrando em contato Com a Canário Negro E descobriu Que Kyle Pode ter sido morto Pelo próprio Superman Ou por Sinestro Os dois Estão trabalhando Juntos agora E fizeram O esquadrão De Kilowog De reféns Então os guardiões Devem agir Mas No seu devido Tempo Sete meses Depois Vemos a Canário Negro Tendo o seu bebê Em Gotham Enquanto em Chicago Uma bola de fogo Cai dos céus No meio da cidade Era O alienígena Despero Em seguida Sinestro Aparece E começa A atacá-lo Só que Despero Não estava Atacando a Terra Foi o próprio Sinestro Que o atraiu Até lá E o atacou Sem motivo E agora Na frente de Hal Jordan E John Stewart Que se aproximavam O Lanterna Amarelo Mata o alienígena Dizendo que não tinha Outra opção Na verdade Isso era Mais um dos seus planos Pra tentar passar Uma imagem De Salvador De Protetor do planeta E de aliado Do Superman De volta a Gotham A Canário É o ponto de contato De Guy Gardner E depois desse tempo todo Ele avisa Que chegou a hora A resistência Deveria se preparar Porque toda a tropa Tava a caminho Inclusive Levando Mogul O planeta vivo Mas claro Que levar Todo um planeta Em direção A Terra Chamaria a atenção E o Superman Se prepara Pra iminente guerra A Canário Negro Deixa o seu bebê Aos cuidados De Barbara Gordon Enquanto ela Tá obcecada Em vingar a morte Do Arqueiro Verde Zatanna Tá ali também E com todos Os preparativos As duas Partem até A Torre do Destino Onde encontram O Batman Ainda se recuperando Da fratura Na coluna Ali Ao lado do Alfred E da Mulher Gato Bruce pede Pra que Barbara Abra um canal De comunicação Com o resto do grupo O Batman O Batman fala Diretamente com A Caçadora Batwoman Canário Negro E todos os que estão Contra o regime Todos que estão Nessa luta Não por si próprios Mas numa luta Pela liberdade Dos seus filhos Amantes E família Esse É o momento Que todos Devem se unir Na investida Contra um tirano O próprio Batman Parte ao esconderijo Do grupo Onde se mantém Numa cadeira de rodas Ao lado de Barbara Gordon E tudo Tava pronto Pra quando O céu Se tornasse verde Logo em seguida Uma escuridão Cai A sombra De um planeta Se aproximava Então todos Os integrantes Da tropa Juntos Preparam Os seus anéis O Superman Parte pra encontrá-los No espaço Ao lado de Hal Jordan E John Stewart Mas indo Também Com um grupo De lanternas Amarelos Guy Garner Representa A tropa E tenta Convencer O Superman A parar Com essa loucura A prender A tropa Sinestro E se entregar A OA Pra um julgamento Justo Por ter Controlado A Terra Mas o Superman Revida Dizendo que Guy Sempre foi Uma vergonha Pra Liga E ele Não tá Em posição De pedir Nada Guy Se revolta E responde Com um soco Mas o Superman Esquiva E quebra O seu braço Esse Era o sinal Pro início Do combate Então os lanternas Verdes se afastam E Mogo Emite uma rajada Imensa De força De vontade Dizimando Todo aquele grupo De lanternas Amarelos Essa energia Faz o céu Ficar verde E esse Era o sinal Pro início Da guerra Superman Salvou Sinestro E Hal Jordan Enquanto Guy E John Tavam do outro lado Na Terra O sinal Inicia um ataque Da resistência Nas ruas De Gotham Onde com pílulas De super força Todos contra-atacam Tanto que A mulher gato É capaz De nocautear O Flash E até mesmo O Robin Damian Wayne As ruas Se tornam Campos de batalha E um grupo Com as pílulas Invade um dos quartéis Com Lex E o Cyborg Os comunicadores Da liga Foram corrompidos De alguma forma Assim O Cyborg Precisa se teleportar De volta Pro satélite Deixando Lex Pra trás É nesse momento Que Lex Luthor Diz pro comissário Gordon Quem foi Que corrompeu Os comunicadores Quem foi Que deu dicas Pro Batman Antes Sobre a produção Das pílulas E várias outras Pequenas ajudas Foi ele próprio Porque Lex Luthor Era um agente Duplo Ele ajudava A resistência De dentro Do grupo Do regime O problema É que o Cyborg Vai conseguir Rastrear o sinal Da oráculo Até Bárbara A partir do satélite Mas o comissário Gordon Não permitiria Que a sua filha Fosse pega Assim Lex Vai levá-lo Até lá Mas Gordon Precisa fingir Que forçou Lex a isso Ele não poderia Perder o disfarce Por enquanto O comissário Enfrenta o Cyborg Mas o seu câncer O vem consumindo Cada vez mais O Cyborg Aproveita então Pra atacar Mas Gordon Tinha tomado Uma das pílulas De super força Assim Ele revida Ele golpeia O Cyborg O nocauteando E também Destruindo a parte Da sua robótica Que acaba Com o processo De invasão Dos computadores Da oráculo Salvando A identidade De Bárbara O problema É que a pílula Acelerava muito O câncer E Gordon Sabia disso Por isso Ele piora Drasticamente Mas fez o necessário Pra salvar A sua filha Só que agora Ele Não tinha mais Salvação Enquanto Lex Leva o Cyborg Inconsciente Pra Terra Gordon Fica no satélite E se comunica Com Bárbara Pela última vez Observando o planeta De cima Dizendo como Ele parecia Calmo Bonito E sem violência O comissário Gordon Se despede De Bárbara E do Batman E assim Ele morre Enquanto isso Acontecia A tropa Dos Lanternas Verdes E dos Amarelos Entram em combate No planeta Agora Mas o plano Da equipe Do Batman Continuava Quase toda A equipe Vai pra Ferris Aeronáutica Na tentativa De roubar As aeronaves De Carol Ferris A namorada De Hal Jordan Só que Por causa disso O próprio Hal surge ali Sendo seguido Por Guy Garner Os dois Discutem ao chegar Enquanto Hal Parava os jatos Só que Sinestro Também aparece E surge Atacando Guy questiona Por que Hal Tá fazendo isso Ele era o melhor Dos Lanternas Verdes Ele não deveria ser Uma marionete Do Superman Então Sinestro Se cansa E o ataca Com toda força Só que Guy É salvo Graças a um escudo Levantado por Gunted Que surgiu ali Naquele momento Gunted Afasta Hal E Sinestro Inicia um ataque Contra ele Guy Tira Carol Faris Do meio Da luta E Hal Jordan Ordena Que ele A entregue E assim O ataca Com isso Gunted Diz que Hal Jordan Quebrou Seu juramento E ele Não é mais Digno De ser Um Lanterna Verde Assim O guardião Retira o anel De Hal Em pleno Voo Hal Jordan Começa A cair Ele pede Ajuda Para Sinestro Para que ele Salve Carol Da queda Mas Sinestro Tem uma oferta Melhor Ele tem Um anel Amarelo Para que ele Próprio A salve E usando o medo De perder Carol Hal Jordan Aceita Nesse momento Ele a salva E se torna O mais novo Lanterna Amarelo Gunted Diz que Hal E Sinestro Os dois Maiores Foram As duas Maiores Decepções Enquanto isso Caçadora E Batwoman Conseguem fugir Com algumas Aeronaves Da Ferris Por conta Dessa confusão Enquanto Na Batcaverna A Canário Negro Usa um dos Jatos Do Homem Morcego A ideia É Juntas Atacar O Superman No meio Do combate Gunted Ataca E dá O primeiro Disparo De Energia Que Derruba O Superman Quando alguns Agentes Da Tropa Sinestro O Seguram Os Jatos Comandados Pela Caçadora Atacam Deixando O Superman Sozinho Onde a Canário Negro Parte na sua direção Ao ver aquela nave Se aproximar O Superman Acha que é o Batman E a destrói Mas na verdade Ali dentro Tava A Canário Negro Com o equipamento Que a permite Planar Em direção Ao Homem De Aço E usando Todo o poder Do seu Grito Da Canário Ela O derruba Mas Só o grito Não seria Suficiente Para pará-lo Por isso Ela tinha Uma arma Equipada Com uma bala Feita De Kriptonita Assim Ela atira No peito Dele Como vingança Pela morte Do Arqueiro Verde A luta Parecia Bem caminhada O Superman Tava caído E incapacitado Robin E Flash Tinham sido presos E capturados Junto também Com o Ciborgue Gunted Tava dizimando A tropa sinestro A resistência Seria vitoriosa Só que ninguém Esperava O próximo Movimento De sinestro Assim como Ele fez Com o Hal Jordan Ele envia Um anel amarelo Até o Superman Agora Porque o Homem de Aço É capaz De instaurar Grande medo Nas pessoas Com isso Ele aceita Ele tira A bala De Kriptonita Com a força Do anel Ataca A canário negro Com a sua Visão de calor E se torna Também Um novo Integrante Dos lanternas Amarelos A esperança Da resistência É destruída Pelo homem Que um dia Mais representou A esperança E agora Representa O medo Só que a canário Tava equipada Usando lentes Que transmitiram Tudo aquilo Pro mundo Pra todas as pessoas Que ainda tinham Dúvidas Das atitudes Do Superman Assim Todos podiam Ver o tirano Que ele se tornou E o mundo Agora Vai temê-lo Irritado E sem limite O Superman Começa a dizimar Integrantes Da tropa Dos lanternas verdes E um a um Eles começam A cair Nesse momento John Stewart Percebe o erro Que cometeu E agora E agora Pede pra acabar Com a guerra Mas Sinestro Se aproxima E diz que Não Que não tem Que parar A guerra Eles tem Que vencê-la E pra isso Sinestro Mata John Stewart O Lanterna O Lanterna O Lanterna Amarelo Leva o corpo De John Até Hal Jordan E diz Que foi Guy Gardner Quem fez Aquilo Desse jeito Completamente Irritado Hal Parte pra cima Do seu antigo Companheiro De tropa Dizendo que É tudo Culpa dele Aquela guerra Todas aquelas Mortes Foi ele Quem os levou Até ali E então Hal Violentamente Desmembra E mata Guy Gardner Com os Lanternas Verdes Sendo massacrados O Batman Percebe que Perderam a batalha Ele ordena Uma retirada Imediata Não tem mais Nada que eles Possam fazer Agora Gantet Ainda tenta Confrontar o Superman Diretamente Mas com o Anel Amarelo O seu poder Agora É imenso E nem o ataque Do guardião Do universo Lhe faz efeito O Superman Tá enfurecido Ele pega Gantet Pelo pescoço E o golpeia Até encontrar Mogo E mesmo assim Ele continua Golpeando Com toda Sua força O Superman Arrasta Gantet E Mogo Pelo espaço Os empurrando Até o sol Dizendo que Eles não precisam De nenhum Guardião Do universo Eles podem Se cuidar Muito bem Sozinhos Assim Gantet Mogo E toda A tropa Dos Lanternas Verdes Morre Tudo Terminou A grande chance De derrotar O Superman Foi perdida A Canário Negro Tá prestes A morrer Pelos ferimentos Mas o Senhor Destino Intervém Ele quebra A ordem Do destino A Canário Deveria sim Morrer ali Mas Ele impede Ele queria Que alguém Pelo menos Tivesse Tivesse Um final Feliz Por isso O Senhor Destino A leva Até outra Terra Uma outra Realidade Onde existe Um Oliver Queen Que perdeu A sua esposa Assim Ali Com o seu Pequeno Filho Connor Pelo menos Eles podem Ser uma Família E ter Um final Feliz Diferente Do resto Do seu Mundo E é desse Jeito Que termina A história Essa história Engloba Todo ano Dois De injustiça Antes mesmo Da história Do jogo Então a continuação Segue exatamente No próximo vídeo No ano Três Por isso Se você ainda Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder As sequências Deixa seu like Se você gostou Me segue lá Nas redes sociais Pra ficar por dentro Das novidades Compartilha esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado Valeu E até mais